Fala aí galera, aqui quem falou, vou te trazer para vocês mais um vídeo de ano 1800 gravado em live pela StreamCraft, se você não está inscrito, se inscreva para não perder as lives futuras, estão rolando aí quase toda a noite e boa noite. A primeira vez é não ficar meio lerdo, mas olha lá. Galera, se você está vendo esse vídeo no YouTube novamente, ele foi gravado em live. A expedição acabou de voltar e ganhamos aqui Painted Stones que dá mais atratividade e tudo mais, né, para a gente colocar no museu. Coitou que levou esse negócio aí? Acho que foi, Ship of the Line. Parabéns, não, para o Bainche, para Bainche. Deixa eu ver uma coisa, fica aqui? Ficou, ficou aqui Painted Stones. Ah, hum. Tá pensando, essa ilha aqui não é muito atraente. Todas as ações são minhas. Atratividade, ah, a atratividade dela aqui, ó. Hum, no centro é a poluição estraga bastante a vulgaridade, né, tem bastante coisa. Estão pensando em fazer uma, uma outra ilha, a ilha burguesa mesmo, aqui. E aí eu faço, sei lá, museu e tudo mais, faço tudo aqui. E aqui a gente não vai ter fábricas, os caras vão ficar, sei lá, coçando saco o dia inteiro sem fazer nada. E é isso aí. Vamos ver. Eu não sei se é uma boa ideia. Deixa eu ver. O que que gasta? O que que diminui a atratividade isso aqui? Ele mostra alguma coisa? Rapidão aqui. Deixa eu só ver. Eu sei que essas fábricas, por exemplo, isso aqui. Ah, atratividade, atratividade menos cinco, tá? Então tem que tomar cuidado com essas aí que dizem que dão menos alguma coisa. Tudo que não dá isso, tipo o peixe, ó, pescaria não dá problema. Então poderia fazer de boas, por exemplo. Entendeu? Ah, 500 likes é o limite, Void? Eu não sei. Eu acho que não, porque o pessoal fez aí 100 mil likes e não tinha... Né? Sei lá. Mesmo que você multiplicasse o número de pessoas por 500, não ia chegar a 100 mil, então duvido. Ah, o Metal Birol. E aí? Fazendo o que aí de bom? Só na zoeira? Fazer algum negócio aqui. E aí, Metal? É... Então é isso mesmo? Tá limitado o bagulho mesmo? Explica pra nós. O que você quer dizer? O que aconteceu? O que acontece se eu comprar o último? Vamos ver. As pessoas que apenas pegam e pegam, até que não há nada mais. Eu tenho o valor da ilha. Eu tenho que gastar, tipo, 500 mil. E tem que ter 34 de transação, de influência, para fazer a transação. Entendi. Entendi. Então a gente teria que fazer uma bolada de dinheiro aqui para dominar a ilha do cara. Só que eu fico na dúvida. Se a gente der TakeOver, a gente pega ela do jeito que está? Tipo, toda assim? Talvez, acho que não tem também outras colônias. Ártica e deserta, você desbloqueou? Valeu aí, osso. Então, a única coisa que eu desbloqueei foi... Cadê? Foi o Novo Mundo. O Novo Mundo está ali embaixo. E não sei se você viu, Metal. Tem uma NPC que marcou ali, que ela é obviamente chinesa. Então, eu imagino que ela vai estar na China. Ou em algum outro lugar, né? Seja comerciante da China. Mas de qualquer jeito, não teria por que fazer tão específica assim a cultura dela. E se ela não está aqui, eu imagino que ela deve ter um mapa especial, específico para aquilo, né? Para a China, sei lá. Pelo menos é o que eu espero que tenha. E se for o caso, cara, está faltando alguma coisa ainda aí, né? Sim, Clevin. Sim, Clevin. Nós todos gostamos de dormir na urna. Não sei por que está normal. É. Em alguns casos, é questão de internet da pessoa. Em outros casos, é uma coisa inexplicável que ninguém sabe como resolver direito. Em todos os casos, se você quiser dar uma olhada em, sei lá, passar em alguma stream de alguma outra plataforma. E ver se você consegue assistir na mesma qualidade ou não. Se não conseguir, já sabe que é a internet. Não é um jeito prático de fazer. Aquele pão de pão de pão de pão de pão de pão. É. É. Na moral, está bem ruim. Eu acho que é mais negócio do que eu ficar isolando essa área toda no mercado. Acho que é mais negócio do que eu puxar essa igreja para cá e botar um jardimzinho do lado, ao invés de fazer essa zoeira aqui. Não se preocupe com os vizinhos. Vamos lá, vai. Odeio ter que fazer isso, mas... Vamos botar, deixa eu ver, junto mesmo. Vamos pra lá. Hum, onde é que ficaria mais daorinha? Eu acho que aqui fica pra hora que ficou um parquinho na frente da igreja. Vou pegar aqui. Ahn... Parquinhos, parquinhos, parquinhos. Cara, eu me perdi completamente. Onde é que tem os parquinhos? Certo. Com isso aqui tudo, liberou então a fábrica de charutos, possivelmente cubanos. Você precisa de plantação de tabaco. Tabaco dá pra fazer aqui. Precisa também de... Tá. Faz esse bagulho ex que vira esse. Hum hum. E depois vira aquele. Olha, não... Hum, o tabaco faz um a cada dois minutos. E os cigares faz um a cada trinta segundos. Então é um para quatro. Hum. Startling brush-footed butterflies? Por favor, me permitem que você... Que fossil. Vai jogar outro tipo de jogo ou só esse? Nessa live... Esse aqui... Provavelmente... O que que você tem no jornal aí, enfim? Hum... Que tal dar mais felicidade? Parece bom. Eu não acho que isso é desligado. É... Eu vou aproveitar essa live aqui, né? Pra gente tentar fazer os toques finais. E ver até onde dá pra ir. Neste beta. É possível também que vai rolar um... Uma live de ano mil e quatrocent... Mil e oitocentos. Multiplayer. Aí talvez no domingo. A gente vai ver se... Como que tá a disponibilidade de todo mundo. Mas de qualquer jeito, né? Se vocês quiserem ver aí o multiplayer da galera. Fica antenado que pode ser que role de novo. E aí depois do dia quatro não tem como fazer mais ano. Então a gente tem que aproveitar agora. Eu também tava querendo fazer uma live do... Anthem. Que tá de novo no beta. Dessa vez o beta aberto. Inclusive se vocês querem jogar Anthem. Dá uma olhada lá na Origin. Porque agora vocês podem jogar. Tá liberado. Só que é só por alguns dias. É tipo um demo ali, né? Só pra ter uma noção de como que é o jogo. Que custa duzentos e poucos reais. Então já viu. Aproveita agora. Mas... É. Mas é isso aí. Deixa eu ver uma coisa. Como que tá... Tem muita gente reclamando de muitas... Muitas decisões que eles tomaram no antem. Bem, bem, bem triste saber. Porque eu tô... Era um dos que eu mais me animei aí. No... No ano passado. Espero que eles corrijam bastante coisa. Até o dia do lançamento. Real. Deixa eu... Coisa aqui. Preciso de quanto? Quatro dessas pra uma... De cigarro, mas não? Cigarro não, né? De... De charuto. Talvez... Opa! Chegou. E aí, pessoal? Vai de tobaco. Próxima cidade. Pode ser, pode ser. Seguinte. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É. Um pra quatro. Eu preciso de quatro... Fazendinhas dessas. Inclusive, em teoria... Posso botar as quatro. Uma do lado. Deixa eu ver. Posso botar duas e duas. E a gente faz por cima. Dá pra fazer um bagulho meio estranho. Vamos ver. Opa! Se eu consigo. Faz isso. Faz um campão só. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. É uma ideia esquisita. Mas a gente vai ver se vai dar certo. Fogo deixou ruínas. Fogo deixou ruínas. Que fogo? Nem sabia que estava pegando fogo em alguma coisa, filho. É a terra do Brasileum. Terra do pão. Sempre tentando dar problema. E aí, Matheus e Zé Pequeno? Caio? Tempo de chuva não está ajudando. Breno? E aí, pessoal? É. Tempo de chuva, dependendo da internet, zoa bastante. Então, qual é a ideia? Você faz um furo aqui. Só pra poder puxar. Ó, esse aqui tem que estar no máximo, né? Então, a gente vai puxar no máximo. Tudo aqui por cima. Beleza? Beleza. E aí, a ideia seria puxar esse aqui, ó. Os campos. Por baixo. Porque eles vão juntar e vão virar uma coisa só. Então, meio que tanto faz como tanto fez. Certo? E aí, você vai puxando aí. Vai cobrindo. Que achar que tem que cobrir. O que tem que fazer. Fechei mesmo. Inclusive, eu... Nem sei se eu... Eu vou fechar tudo mesmo. Vai passar daqui. E... Eu sei que eu vou ter dois... Dois fazendeiros lá do outro lado que também vão precisar de ajuda, né? Então, vamos lá. Vamos lá. É uma tática aí pra tentar burlar. Não é burlar, né? Faz sentido até. Eu venho por aqui. Deixa um espaço pra passar o outro. Beleza. Estica ali. E aí, esse outro. Inclusive, eu podia preencher até um pouco mais pra cima. Seguinte. Vamos lá. Jornaleiro. Warehouse. Você vem aqui. Dá pra utilizar um pouco desse espaço? Vai, meu filho. Não tô querendo destruir... Matagal, não. É isso aqui mesmo. Ó. Puxa ele aqui pra cima, só pra utilizar um pouco mais. Certo? E aí, sim. O que sobrar, você manda pra lá. Beleza? Ficar aqui debaixo. Então, utiliza aí o restante. Vê se a gente consegue deixar, pelo menos Enquadradar Um pouco mais essa área Fazer de conta que é uma coisa uniforme Pelo menos, né, visualmente Vai parecer um bagulho uniforme Então, ó Se você desselecionou o negócio Parece uma plantação zona grande Aí tem quatro casinhas ali É um cenário que eu tô pensando aqui Eu tô sem fazer nada aqui em casa Tá pensando Como é que eu podia fazer essas fazendas aqui Nesse terreno todo zoado Eu tive essa ideia Implementei, deu certo Então tá ótimo Gostei King John Void E aí? Tudo em gripa? Seguinte Tá funfando ali Vamos lá, então, voltar pra produção de tabacos Tem esses aqui É... Madeira já deve estar sobrando várias Então Hum... Deixa eu ver Posso fazer um destes Deveria dar pra fazer aqui Até porque, né, tem umas madeirinhas Se sobrar, já tá na área Pode mandar pra cá É... Um... É... Como tá sempre sobrando Então acho que eu não vou precisar fazer mais Vamos lá Agora eu preciso de quatro Não, eu preciso de um destes só É Um destes só GG 96% Dane-se Só pela simetria Eu não quero mexer muito Tá ótimo Tá sempre sobrando bastante coisa Então, ó Produz aí As caixinhas Ó, oito De madeira Já tá vindo Vai produzir aqui As caixinhas Já vai mandar lá pra cima Enquanto ele Enquanto, né, vai produzindo a caixinha Ele já tá ali buscando, então, o tabaco Que a gente plantou ali em cima E entregou na outra warehouse Eu acho que vai dar certo Só que é um bem de consumo Então... Só pra deixar o pessoal feliz, né Luxo E... Opa, rapaz Upgrade Não é possível Então, infelizmente Eu acho que, ó Obreiro Obreiro também não vai ter O upgrade para engenheiros Se você for ver Ó, obreiros Investidores Investidor Então, é um pop Que a gente precisa E tem alguns pops aqui Ó, engenheiros Então, a gente tá vendo aqui Dois pops Que existem no jogo E que não estão Presentes aqui no momento, né Que o Beto Acho que não vai permitir Então... Eu acho que a gente bateu Um limite aí Ó, cigarros Ainda precisa de uma galerinha aí Pra... Pra eles começarem a usar Vamos... Vamos puxar aqui Opa, peraí, 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 peraí Ah, não Isso aqui é casinha normal Nossa Achei que eram os obreiros O pano Sério que vocês pegaram doença? Sério, assim? Sem mais nem menos Nem mais, nem menos Pega aí Justo agora que eu botar Pra eles começarem a consumir O... Os charutos Vocês são foda Mas como eu comentei em uma live anteriores Mas como eu comentei em uma live anteriores Eu acho que ela é boa pra isso Só não se planta mais, né? Porque normalmente é ilegal até fazer a plantação Mesmo que não seja Pra uso assim, né? Como entorpecente e blá 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 Mas ela sim Tem usos Aparentemente medicinal também Nossa, o pirata me deu um presente Valeu, cara Você é... Gente finíssima É como toda droga Inclusive, eu não lembro qual que era Eu acho que era a cocaína Que eles usavam Já usaram como anestésico também Então, medicinalmente também Dá pra usar A questão não é A droga, né? É o uso responsável dela O próprio, qual que era? Morfina também É uma droga que Que o pessoal usa assim Pra ficar chapado Mas também Tem uso médico Então, tem várias coisas aí Oi, gente Incentivando o uso da maconha Se for medicinal Eu acho Que não tem problema nenhum Se for fazer um tecido Uma camiseta Não tem problema nenhum E a questão do uso pessoal Assim, né? Eu acho que não é justo O Estado chegar lá e proibir Falar que não pode Mas ao mesmo tempo Eu não recomendo Eu não acho que vai ser um negócio que Seja a droguinha que vai fazer bem pra você Eu acho que não Acho que é uma má decisão Se a pessoa está precisando de droga Pra ser feliz Talvez a solução Mais real Mais realista Mais útil E mais prática Seja ela procurar Uma ajuda De um profissional Um psicólogo Um psiquiatra Pra ver qual que é o problema dela Por que que ela está procurando Felicidade Num bagulho químico Não é não? Morfina Isso sem querer Utilizar Ninguém Eu realmente acho que Uma ajuda profissional Pode fazer bem Pode fazer bem Se a pessoa está Deprimida Alguma coisa também Por que não? 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 Eu acho que você precisa do meu capital Eu acho que você precisa do meu capital Ah, então Então É Questão de moderação Discord e tal Eu não taco o dedo Até porque eu não estou vendo O que está acontecendo Se rolar alguma coisa No Discord O que eu acho Que a pessoa tem que fazer É falar com os moderadores Os uber Eu não taco o dedo Justamente pra não ter que tacar o dedo Porque se eu tacar o dedo Quer dizer que eu tenho que cuidar Tenho que ver o que está acontecendo Se eu não tacar o dedo Então o que quer que aconteça Não tem responsabilidade nenhuma Eu gosto disso Entendeu? Faz sentido Faz, é Seguinte, como é que está aqui? Eu queria ver Eu ia clicar ali no negócio Mas eu acho Bom, talvez eu precise de mais obreiros Assim como talvez eu precise de mais Artesãos Eu posso ver Se um grande upgrade aqui Não daria O que eu estou procurando Por exemplo Isso aqui, ó Plum É, deu desemprego Não era exatamente O que eu estava procurando Mas deu E mais Por que você não Não quer evoluir? Orlete, você quer evoluir sim, pô Não, não quer não Ah, ele não tem acesso Total ao mercado Aqui embaixo Tá Teria que fazer mais um mercado Bom, faz Só assim Por hora Deve ser mais do que o suficiente E bota aqui Daqui a pouco vai crescer ali as populações E vai estar tudo ótimo Fazer um marketplace aqui, né? Que está começando a dar zoeira Ver Aqui no meio Opa Aqui, ó Caramba Que está começando a dar zoeira E vai dar zoeira Que está começando a dar zoeira E vai dar zoeira Agora, a gente vai fazer Sabe, eu vou Eu suspeitei, Edson Suspeitei que fosse Porque tem uma vez Que eu estava em off E eu estava Andando na União das Cidades O cara pediu pra revistar A minha bolsa E eu vi que o cânamo Lá era ilegal Aí eu falei O cânhamo, o cânhamo, o cânhamo, aí eu fiquei pensando que talvez fosse isso mesmo, e realmente então era a minha suspeita aí, então a fibra da maconha, é, no quente, por exemplo, eu tô fazendo todas as minhas armaduras de maconha, porque é a única coisa que eu consigo ver, eu não consigo plantar algodão no deserto, só tô plantando ali, então vocês sabem exatamente o que é, né, o tal do cânhamo. Eu sou fãs, ó, meu irmão. Eu não consigo mexer, não consigo mexer, até porque eu raramente tô ali no Discord pra ver o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo e tudo mais, então pra não fazer merda, eu deixo o pessoal que tá lá sempre olhando, cuidando da zoeira ali. Ei, perfeito. Mas o que é isso? A roupa não tira atratividade não, né? Deixa eu ver. Não. E a fábrica. Também não. Então tá tudo certo. Podemos fazer roupa aqui de boas. Ahm... Curaram meu povo. Meu povo! Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. E... Cabe aqui? Cabe. Sete, oito. Um. Nove, fecha ali. Temos três, então. O que faz? Zero, trinta. Zero, trinta. Beleza. Um, dois. E... Hum... Pode ser aqui. Só pra produzir aí a... As roupas que eles precisam. Logo, logo então vai... Poder começar a fazer um monte de trabalhador. E... Worker. Aqui... Vai até aqui. Tá. Agora. Ah, deve ser um... Um. Ah, deve ser um avião. Bom, tudo bem. Um. 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 Eu não manjo tanto. Não vou comentar. Ah, esse garoto, ele olhe de gertluxo. Para ver o que que dá. Deixa eu ver. Deport, blá, blá, blá. Eu acho que é de nível artesão. Deixa eu dar uma olhada. Sim, ó. Public Mooring Harbor. Preciso de algumas janelas que eu vou precisar trazer. Mas, sim, dá para fazer um negócio aqui. Tá vendo? Deixa eu buscar umas janelas. Aliás, troca de lugar, vai. Chega você aqui. Trade, construção. Posso levar... Isso aqui está sobrando, então leva. Isso aqui também está sobrando, leva. Isso aqui também. Deixe as vendas. Só vai, velho. É da live de Kenshi. Eu tenho dois vídeos guardados de Kenshi. É o de amanhã e de depois. O que você quer? Um aliado. Está em guerra com Annie Harlow. Aqui. Esse pequeno peixe veio conosco. Aparentemente, eu fui obrigado. A declarar... Que que esse cara está aqui? Eu matei ele já. É... A declarar guerra na... na pirata. Na Annie Harlow. Pô, está fazendo uma relação... uma relação legal com ela. Pô, está fazendo uma relação legal com ela. Pô, está fazendo uma relação legal com ela. Pô, está fazendo uma relação legal com ela. Malditos. Eu tenho aqui um clipper. Você tem uma flagship? Sobrando. Tempras. Flagship. Fio da mãe. Não posso comprar. Por quê? Porque está bugado. Por isso. Ah, finalmente. Novos ordens? Palditos. É, a tal Annie Harlow declarou guerra... Ah, eu acho que eu tinha ido lá. Fazer comércio com os filhas da mãe. Eu acho que eu estava lá no meio da zoeira. E aí declarou guerra e explodiu minha nave. Meu... minha nave. Meu navio. Então, né? Como eu ia falando da... Amanhã... então eu tenho dois vídeos de quente ainda guardados. A gente está fazendo a zoeira. O que estava fazendo a zoeira aqui? Ela destruíram? É um... Um zoeiro aí que veio me atacar. Seguinte... Se eles estão vindo me atacar aqui na zoeira... Eu... eu duvido que eles vão fazer um ataque de verdade. Mas talvez, talvez eu tenha que fazer umas defesas até porque eu estou do lado aqui dos piratas. O que que eu me custaria para fazer? Deixa eu ver, Harbor, acho que aqui não, isso aqui é defesa, tá, tá, tá. Esse aqui, que não tá, eu preciso de tijolos, aço e armas. Tijolos, aço e armas, aí eu poderia fazer. Será que ela gasta influência, né, isso que eu não gosto. Poderia fazer tipo aqui, ó. Ou aqui, ou ficar do lado desse aqui também. Bom, vamos lá. Pega aí, ô ship of the line. Cinco, tijolos e aço. Ó, vai. Deixe as vozes filmarem. Bom, e como eu disse, né, dois vídeos guardados de quente, que eu toda hora sou interrompido. E aí, provavelmente, então, eu vou fazer uma live, o quê? Talvez domingo à noite? Ou domingo à noite ou segunda? Domingo à noite ou segunda? Eu acho que são os dias mais certinhos ali. Eu vou tá... O que que aconteceu? Não sei o que foi aquilo. Vou... Vou tá mais livre e aí eu vou querer unir as... As lives com a série do YouTube. Vou tá gravando ao vivo e pegando aí recomendações e tudo mais. Pode ser? Eu não me importo nem os neighbors. Novos ordens? É, mas... É. Era aqui? Sim. É... Gostaria de levar esse... Essas pinturas... Lá... Para a ilha que vai ser bonitona. E aí a gente vai atrair os turistas pra ver ali as pinturas lá na Ilha Bonitona, eu acho que vai ficar da hora. Só que a gente vai precisar também de umas rotas de comércio pra trazer cerveja e tudo mais pra cá. Também vou ter que aumentar a produção de schnapps, de cerveja e tudo mais que for de cubanos ali, né, os charutos. Inclusive, inclusive, eu fiquei de ver ali, né, de mudar aqui pra eles começarem a consumir os cubanos. Deixa eu dar uma olhada, os charutos. Eu sabia que nós pudéssemos fazer isso. Ó, não tão fumando os charutos. Agora vamos fumar. Beleza, abriu. Happiness, aqui. Eles querem cerveja e charutos pra ficarem bem, bem felizes. Mas, tá ali quase. Se o E-Machines, eu posso fazer, eu posso aumentar um pouco a produção e mandar uns pra cá. E aí vai ficar de boa. A gente vai ver se vai dar pra evoluir a população. Objetivo da série de quentes. Não, eu não tinha meio objetivo, né. Eu falei, ah, vou gravar até o pessoal perder interesse. Só que não perdeu. Aí eu fiquei, hum, tá. E agora? Foi bem, bem, bem assim. Deixa eu ver como que tá aqui o negócio. Já daria pra evoluir um pouco. Manda... Bom... Tô pensando em fazer também um negócio diferente. Piratas prevalecem. Como assim? Whatever. Tá querendo fazer uma... Uma... Uma vila. Assim, de fazendeiros. Aí uma vila de trabalhadores. Uma vila de artesãos. Então essa aqui seria talvez os trabalhadores. Vamos lá então fazer a vila dos fazendeiros. Cadê? Forma em residência. Marketplace. E aí a gente coloca, né, o que os fazendeiros realmente gostam. Então eles gostam, por exemplo, do pub. Então a gente dá o pub pros filhos da mãe. Sacou a ideia? Deixa eu ver aqui como que seria. Só fazer pra ter uma ideia. E... Se eu colocasse aqui, ia zoar. Se eu colocar aqui... Ele tem um a mais, né? Não fica muito legal. Seguinte, deixa eu só puxar aqui as ruas antes que eles começem a dar xilique. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Eu vou tentar imaginar... Eles gostam de pub e é o serviço, né, top do top dos caras. O pub eu posso fazer, por exemplo, aqui. É, dá pra fazer assim. Eu boto uns enfeites e não estrago muito a rua. Até dá. Fazer ali. Eu boto mais ali embaixo e tal. Acho que daria. Daria. Tá, vai, deixa ela fazer aí as ilhas dela. Você. Posso comprar? Ah, ele comprou de volta, filha da mãe. Toma banho. Aqui é tudo meu. Seu gostos eu vou te levar. Esses pessoas nunca vão me derrubar. Seguinte, trade. Se você quiser comprar em minha isla, você comprar em minha isla. Sete a venda. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamao, compartilhe com seus amigos. Link na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.